Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu não fiz entrada, não fiz final, não fiz meio desse vídeo, mas aí eu fui gravando e aí vocês vão ver aí, né, o meu dia da Páscoa, o domingo de Páscoa nosso, como foi. Os ingredientes estão aqui já pra nossa canjica, e é isso, eu vou colocar agora a canjica de molho nessa tigela aqui, tá bom? Vou deixar ela de molho até antes do almoço, pra ela ficar bem assim, sabe? Eu quero que ela fique bem molinha, bem gostosinha, gente, bem cremosa. Gente, chegou a hora da surpresinha, né? Ela não sabe ainda, porque eu comprei e deixei na geladeira, e ela não viu. Ô, quer ver essa surpresa? Quer? Praticamente ela acabou. Tem que fechar o olho? Não, tem que fechar assim, ó, ó, assim, ó. Bota a mão. Não pode ver, hein? Praticamente ela acabou de acordar. Praticamente ela acabou de acordar. Praticamente ela acabou de acordar. Fecha o olho. Não abre, hein. Não abre. Praticamente ela acabou de acordar. é de que é de Barbie é de Barbie e você nem acredita que tem dentro dele espera aí que tá gelado tá um congelador você nem acredita que tem dentro dele sabe o que é o que tem uma Barbie a Barbie ou Barbie que você queria uma Barbie Barbie ceia Barbie ceia Barbie ceia Barbie ceia ceia você gostou? aham oi de W dois dois sete Barbie sete Barbie um vai ser sete Barbie vai ser vai ser sete Barbie ovos ovos não apareceu não apareceu filho mas vai aparecer agora vai aparecer agora? aham surpresinha surpresinha pra você? aham ó já vou avisando que não vai comer esse ovo tá bem senhorita? aham tipo assim você vai comer mas só um pedacinho toma um pedacinho mais tarde a mamãe te dá mais pedacinho tá bom? aham tá tá mamãe abrir pra você olha gente veio uma bonequinha uma Barbie sereia abre oi só tem um pedacinho ae ae né na ae não ae 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 Obrigado. Mostra. Mãe. Olha os ovos. Filha, tem a mesma coisa. Se inscreva no canal. Vou tomar um banho aqui agora, né, porque tô assim desde a hora que eu acordei. Aí eu acabei aqui, ó, de fazer a coelhinha. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Azul, amarelo. Como é que é a música? Eu sei. Olha que a gente vai comer. Eu queria muito comer um peixe. Aí eu pedi isso que eu pedi peixe. Aí veio até um bilhetinho aqui, ó, de Feliz Páscoa. Um brindezinho, né, um beijo. Cadê o peixe? Vou comer. Vou comer. Depois. Hã? Depois. Primeiro tem que comer o aperitivo. Mãe, vou comer esse. Vou guardar. Depois você come. Mãe, quer comer? Mas agora não, ué. Tem que comer a sobremesa depois. Olha só que lindo. Aí tem a isca, né, que é de tilápia. A batatinha frita, molhinho. Essa porçãozinha de frios, né, que é presunto com queijo. E eu tinha feito macarrão ao alho, que eu gosto bastante. E aí eu vou comer, né, com isso aqui e tal. E aí a gente tá vendo o filme. Aquele filme tá chovendo hambúrguer. Não sei se vocês já viram. Mas é bem legal. Né, filha? Vamos ver de Barbie. Você quer ver de Barbie? Então vamos ver de Barbie, né? Fala, porque a noite é que manda. Bate aí. Mãe, ó. Tá, então vamos ver de Barbie. Vamos ver de Barbie. Galera, o meu painel já chegou também. E aí eu gravei, né, quando ele chegou ontem. No caso, né, domingo foi a Páscoa. Ontem foi segunda. E ele chegou ontem, tá bom? Era pra ter chegado hoje, mas chegou ontem bem rapidinho. Eu comprei ele semana agora passada, né? Sei lá que dia que eu comprei. Acho que foi na quinta-feira. E aí veio bem rapidinho. Comprei aqui na minha cidade mesmo, então por isso que veio bem rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, já chegou aqui o meu painel. E aí eles vão montar agora, ó. Já tá aqui as coisas tudo. Eles vão pegar a parte de cima. E vão colocar nessa medida mesmo que eu pedi, né, um pouquinho mais pra lá. Porque aqui vai ter outra coisa. Então vai atrapalhar se for mais pra cá. Aí eu pedi pra colocar mais pra lá mesmo. Mas aí é lindo, gente. Olha. Olha que lindo, gente. Meu painel. E agora eu vou ter que, né, comprar vários bagulhinhos pra colocar e tal de decoração. Já tô até imaginando já o que eu vou colocar. Quero muito colocar porta-retrato, essas coisas. E ele é bem grandão, gente. É muito grande. E tem espaço aqui dentro também, ó. Igual eu mostrei pra vocês lá na loja. Tá? Tem espaço aqui em cima. E tem ali em cima também. Tem como colocar aquelas plantinhas assim caídas e tal. Ah, meu vai amado. Tô muito feliz, gente, pelo painel. Vocês acharam o quê? Vocês gostaram? Comenta aí pra mim saber. Aí eu vou dar uma limpadinha agora, né. Porque os montadores, né, montaram e tal. Aí caiu poeira ali da parede. Aí eu vou dar uma limpada, vou passar uma vassoura na sala. Um pano. Vou dar uma arrumadinha. E aí 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 Eu vou testar aquele cife que eu comprei, gente. Daqui a pouco ou mais tarde eu vou testar ele aqui porque eu ainda não testei nessas manchinhas que eu falei com vocês que tava no chão. Ó Eu arrumei aqui o sofá Ali também os brinquedos dela fica tudo assim mesmo. Só tem um carregador ali que eu coloquei ele agora. Mas fica aqui no quentinho, tá? Pra ela brincar e tal. Aí aqui tem Vou botar um ventilador, né, pra secar o chão mais rápido. E olha só Que lindo! Vai faltar muita coisinha aqui pra poder colocar, né. Tipo o porta-retrato Essas coisas assim pra enfeitar. Eu comprei na Shopee um vaso com uma planta artificial, que é um bambu, né. É um bambu com a planta no vaso assim, no bambu. Mas é lindo. Vai ficar lindo ali no cantinho pra cá assim, ó. Ai, gente. Mas aí quando chegar, aí eu vou mostrar pra vocês. Aos poucos a gente vai decorando aí a casa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tem que ativar o sininho, gente, pra vocês receberem todas as notificações dos vídeos. Comenta bastante também o que vocês acharam. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.